Fala pessoal, tudo bem? Hoje a última terça-feira de 2021 E na última terça-feira de 2021 eu vou falar sobre uma enquete que eu fiz no canal Não sei se vocês lembram, mas eu fiz a seguinte pergunta E aí, qual seria o seu nado preferido? Borboleta? Costas? Peito? Crown? Qual deles você gosta mais? Essa é uma pergunta interessante E agora eu vou mostrar para vocês a resposta da uma grande maioria que contribuiu para o nosso quiz Vejo vocês depois da vinheta Bom pessoal, é super natural das pessoas responderem sempre o preferido como o nado crawl 60% das pessoas que participaram da nossa pesquisa, da nossa brincadeira ali nas perguntas Escolheu o nado crawl Em segundo lugar vem o nado peito com 19% E aí, em seguida o nado borboleta E por incrível que pareça, o nado borboleta ganhou do nado costas O nado costas foi o último a ser escolhido Bom gente, é super natural das pessoas acharem o nado costas um pouco ruim Mas é por um elemento só Todo mundo reclama quando vai nadar o costas Que entra muita água no nariz Porque você faz as movimentações e bate o braço um pouco mais rápido na água E aí vem aquelas marolas, aquelas ondinhas Espirra muita água no rosto Por isso que a grande parte das pessoas A maioria das pessoas Não gosta de nadar o costas Por esse fator Porém pessoal, o nado costas é muito importante para trabalhar músculos específicos Músculos dos grupamentos das costas Músculos da região abdominal É muito importante trabalhar o nado costas Porque vai fazer com que você faça a manutenção destes músculos Então a ideia aqui Quando a gente vai oferecer uma série Nós vamos fazer a aplicação da aula Nós sempre colocamos como principal objetivo Não só um nado Mas os outros três nados Que é muito importante Porque cada nado tem uma certa especificidade E cada nado vai trabalhar músculos importantíssimos para o seu corpo todo Então é absolutamente importante você deixar um pouco esse paradigma Que o nado costas é o único que vai atrapalhar a sua respiração Por exemplo Porque vai entrar água no nariz Isso depende muito da técnica e das movimentações que você faz na água Depende da forma que você respira E o quanto de flutuabilidade você consegue manter ao longo do deslocamento Como eu falei no começo do vídeo A prática que mais acontece E que faz com que a água venha para cima do nadador Entra no rosto, no nariz É você tentar nadar Só que sem relaxar um pouco o corpo A musculatura Bater o braço na água Faz você espirrar muita água nos olhos E no nariz também Então esse é um risco grande Que acontece geralmente no nado costas Os outros nados é um pouco mais fácil Porque você já está com o rosto na água E você vai fazer a transição para a fase aérea Para buscar o oxigênio Então é um pouco mais fácil O nado costas Você tem que manter o corpo muito bem estável Para não gerar muita marola E essa marola vir no teu rosto Então essa é a diferença principal do nado costas Em relação aos outros nados É claro que muda o posicionamento A gente sabe Os três nados que são diferentes do costas Borboleta, crau e o peito É em decúbito ventral De barriga para baixo De frente para a água Então isso vai facilitar um pouquinho Essa logística aí de respiração Já o nado costas é em decúbito dorsal Barriga para cima Rosto fora d'água É uma vantagem interessante do costas Porque você fica respirando sem parar Mas você tem que controlar a sua respiração E aí você vai ficar longe desse problema De entrar água no nariz Isso aí é fato Mas você precisa acreditar nesse nado Você tem que dar um pouco mais de oportunidades Para este nado E eu com certeza acredito que vá mudar Essa estatística que a gente fez Para saber qual dos nados São os melhores, os mais preferidos Eu acho que o nado costas Ele vale a pena ser investido Mesmo porque como eu falei Trabalha músculos importantíssimos Que algumas vezes os outros nados Não vão trabalhar de forma tão específica Quanto o nado costas Então pessoal, a dica de hoje É você tentar quebrar um pouquinho Esse receio que você tem Em nadar o costas Achando que vai entrar água pelo nariz É só controlar a água pelo nariz Eu tenho aqui em cima no card As aulas de costas E trago dicas importantes Para a respiração do nado costas Isso vai ajudar muito no seu dia a dia E aí você vai perder um pouquinho Esse medo pelo simples fato De achar que vai entrar água no nariz Então a dica é Nade também o nado costas O nado crawl ele é legal Porque você faz as movimentações Respira para o lado Tem um pessoal que tem uma certa dificuldade Em respirar para o lado Porém é treino Por isso que o nado fica um pouco mais fácil Porque vocês praticam ele Basicamente todas as aulas E todos os treinos E o costas fica um pouquinho reduzido Esse processo de treinamento Então para que ele fique igual Ou parecido com os outros nados Em relação a conforto É importante praticar E praticar mesmo Fazer com que você entenda a postura O controle respiratório Fazendo desta forma Facilita muito mais As suas movimentações Bom pessoal Essa é a dica de hoje Para quem já é inscrito Dá seu like E para quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal Para fortalecê-lo ainda mais Essa foi a dica de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E vejo vocês nos próximos vídeos Forte abraço E vejo tudo E vejo